Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material e pegar um violão você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria só prática um curso completo, todo em vídeo, todo prático pra você tocar esse curso custa 100 reais, você compra pelo whatsapp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu facebook aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua tv, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida deve comprar esse curso que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar e essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? ela é música cifradas com batidas mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa exercício para apertando, exercício para dedilhado, dedilhado universal pra dedilhar toda a música 17 batidas e todos os campos harmônicos tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo e o material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas em cada pasta com vídeo também ensinando a batida daquela música e essa batida você vai encontrar também no curso então você não tem como não aprender as pastas de músicas cifradas que são 30 músicas só custam 30 reais cada uma eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta você tendo os dois materiais, se você comprar o curso logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela ela funciona assim deixa eu ver se eu estou aprendendo mesmo no curso vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco aí você vai ver o resultado tá? e você que já tem as pastas deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta e tocar tudo que é música e não só essas que você tem aí ok? você vai treinar o seu ouvido também tá? você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde tá bom? então é isso aí pessoal então vamos pra música vamos pros vídeos o comercial tá aí feito pra vocês o zap tá na tela valeu? entrei em contato tchau então pessoal vou deixar pra vocês aqui um louvor muito bonito do Marcos Antônio tá? tô contando com vocês aí na nossa campanha de cada inscrita arrumar mais um amigo pra se inscrever no canal pessoas que gostam do conteúdo ok? olha só Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é não tenho nenhuma dúvida que ele está aqui eu não posso ver ele mas posso sentir ele fez uma promessa e na promessa eu creio que aonde estivesse dois ou três eu me duro no seu nome ele estaria no meio aqui tem mais um dia com os olhos da fé aqui tem mais que dois e aqui tem mais que dois aqui tem mais que três aqui tem mais que quatro mais que cinco e mais que seis mas um dia eu o verei como ele é ainda que não existisse a vida sagrada nem ajudei profeta para me dizer olhando para a terra, o céu e o mar saberia que existia um supremo ser acima disso tudo existe um alguém existe um Deus que nunca foi visto por ninguém o materialista disse que não crê mas comigo é diferente entre eles e sem ver Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é não tenho nenhuma dúvida que ele está aqui eu não posso ver ele mas posso sentir ele fez uma promessa e na promessa eu creio que aonde estivesse dois ou três eu vendo o seu número estaria no meio aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis é como se estivesse no caminho de uma luz eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é ainda que não existisse a mídia sagrada nem anjo nem profeta para me dizer olhando para a terra, o céu e o mar saberia que existia um supremo ser acima de um sorriso que existiu alguém existe um mês que nunca foi visto por ninguém o materialista disse que não o creio mas comigo é diferente e eu creio Jesus sem ver Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu o verei como ele é É isso aí meus amigos Isso aqui é um louvor Do Marcos Antônio Conheço que o Marcos Antônio esse louvor Louvor muito bonito, um shortzinho bonito Estou deixando para vocês aí Se vocês gostaram, deixem aí seus likes Se inscrevam, arrume um amigo ou dois Para se inscrever no canal, para dar uma força Para a gente ampliar isso aqui Para nós, ok E se você quiser o material Se você quiser 30 músicas cifradas Com vídeo ensinando as batidas Você vai entrar em contato No WhatsApp E lá eu vou te mostrar a lista Dos artistas, do nome que tem Cada pasta são 30 músicas cifradas Com vídeo, custa 30 reais só uma Então você escolhe Uma, duas, três, o tanto que você quiser Ok, cada uma é 30 Você vai ter um material na sua mão, você pode encadernar Fazer um caderno de música Com todos os acordes, com os vídeos ensinando as batidas Você pode botar no seu cartão de memória os vídeos Tá bom? É muito importante E mais importante ainda É um curso que eu elaborei para vocês Sem teoria, só de prática É um curso muito fácil, muito simples Pensando nas tuas dúvidas, ok? Onde você vai aprender a afinar o violão Botar a voz no tom Mudar o acorde na hora exata Exercício para fazer pestana Exercício para dedilhar E um dedilhado universal Para você dedilhar todo tipo de música Tá bom? Dedilhado muito bacana Que você vai dedilhar todo tipo de música Com esse dedilhado E campo harmônico E também você vai aprender 17 batidas Importante nesse curso Esse curso custa 100 reais Você paga 100 reais Uma vez você é dono desse curso inteiro Coloca no pendrive Assiste na tua televisão Aprende a tocar E vai fazer teu showzinho aí bacana Esse curso serve para quem está iniciando E para quem é celesteiro Tá bom? Tem muitos celesteiros que não sabem De todo o conteúdo que tem nesse curso Então tá bom Eu te agradeço Porque sei que você realmente Tem vontade de aprender E se tem vontade de aprender Você vai aprender Tá bom? Começa pela vontade Né? Começa uma grande caminhada Com um único passo Você der o primeiro passo Você vai longe Tá bom? Eu só tento pedir a Deus Para abençoar a tua vida Né? Porque é Ele que faz isso Se você crer Ele abençoa Se você não crer Ele vai abençoar também Porque Ele vai cuidar de você Ele tem teu DNA Ele fez você Ele te conhece Tá bom? Muito obrigado Um abraço a todos vocês Tchau, gente Um abraço a todos vocês Tchau, gente Tchau, gente